O João perguntou se é o mesmo ou não? É. Pô, vocês viram? O João vai comprar o Xbox agora. Também não pode ir. Eu tenho um contador. Depois não tem aqui. Faltou o Luiz. Ele já me contou lá no... É a máquina? Não, não tem. Ah, doeu? 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 Esse não é mal não. Ah... Não, não tem? Ué. O que aconteceu? Pelo caramba. O que aconteceu? Eu... do tio, tá vendo? Ah... Com o dedo. Aí o padre vai me travar a dor. Delica? Que tu dá, velho? O que você acha? Eu vou fugir os maus dele, deixar viver os bens. Opa! Me dá uma benção! Tomara que você não cura, menino! Ai, que doido! O que você fez? Meu cadê é o carro de verdade! Tá, que até pegou no mim! Eita! Eita! Ah, ele fica na mão! Tchau! Detonautas, cara! Tchau! 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 Tchau!